Na cidade de Simonésia, uma ação criminosa assustou alguns moradores. Um adolescente de 16 anos caminhava no meio da rua, onde foi surpreendido por dois homens armados, que tentaram matá-lo. Foram 11 disparos contra o jovem. Sete tiros o acertaram e ele não morreu. O crime foi registrado no bairro Bela Vista. Uma câmera de monitoramento registrou toda a ação. O repórter Miguel Brás está de volta. E a gente quer saber se a polícia, Miguel, conseguiu prender esses dois homens. Pois é, Saulo, até o início desta edição, de acordo com a polícia militar, nenhum suspeito deste crime foi preso. Como dito, este crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira, no bairro Bela Vista, em Simonésia. Ainda de acordo com a polícia militar, a vítima foi socorrida por uma ambulância da cidade e encaminhada ao Hospital César Leite, na cidade de Manhoaçu. A vítima foi atingida na região do tórax, cervical e nas nádegas. Pelas imagens de segurança, né, são imagens de um estabelecimento local, mostram a vítima com suspeitos e uma quarta pessoa, caminhando, conversando pela rua, quando os dois homens sacam as armas e começam a efetuar os disparos contra a vítima, que tenta correr na que corre para um lote vago, bem ao lado da rua. Segundo informações levantadas pela polícia militar, a vítima estaria indo comprar drogas no momento em que ela encontrou com os suspeitos. A motivação para esta tentativa de homicídio ainda está sendo apurada pela polícia e os suspeitos ainda não foram localizados. E qualquer informação pode ser repassada pelos números 181 e 190. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você.